E aí, voleibolista, é muito normal, principalmente entre os iniciantes, o erro de durante o passe, durante a recepção, juntar a manchete aqui e depois de juntar os braços, girar o tronco para passar. O que acontece é que quando você faz isso aqui, você vai espirrar a bola para trás, você vai quinar, você vai perder a bola. Existem três formas de você pegar esse saque que está vindo fora do seu corpo para que você faça uma recepção eficiente. Quais são essas três formas? A primeira forma, ao invés de você juntar a mão aqui e girar o tronco com a manchete já pronta, é você colocar o primeiro base de base aqui, direcionado para o seu alvo, para o levantador, juntou os dois braços e direcionou. Observe que eu estou equilibrado, minha perna externa em relação à quadra está equilibrada e a minha plataforma, a base de contato com a bola, está direcionada para o levantador. A segunda opção, se você tiver tempo, é deslocar, entrar atrás da bola e direcionar com a bola em frente ao seu corpo. A terceira opção, que também é usada, que muita gente fala que está errado, mas não está errado, é você abrir o seu quadril, se estruturar aqui, ficar equilibrado e virar essa base lá para o levantador, para o seu alvo, da mesma forma. Observe, o primeiro eu monto aqui ao lado, o segundo eu desloco e pego a bola atrás dela e a terceira eu abro a minha base, abro o meu quadril, inclino o meu corpo aqui, estruturo a minha manchete e viro essa base, essa plataforma para o levantador. Espero que essa dica te ajude. Valeu!